Bom, aqui nós estamos fazendo as comprinhas, aqui algumas guloseimas para tocar o barco, seguir viagem. E aqui o seu Zé está escolhendo o que? Uma rapadura, né? Eu voltei para o Brasil. Passou? Passou? Passou, cara, Brasil agora. Ai, que coisa, né? Eu vou aqui, a Anice está ali. A Anice está ali? Tá. A gente vai falar com a Anice também. Vamos lá, se despedir da Anice. Vamos lá. Bom, eu vou aproveitar, vou me despedir de você já. Foi um prazer te conhecer. Prazer para você também. Estou seguindo vocês lá, vai postando vídeo para eu ver. Fala aí o seu nome e dá um tchauzinho para a galera. Meu nome é Ed, né? Tchau, boa viagem para vocês. É isso daí. A pessoa fica meio envergonhada, né? Tchau, tchau. Aproveitar aqui. A Gabriela. Tchau, tchau. Tudo bom, boa viagem. Vamos sentir muita saudade de vocês, viu? Muita vez. Boa viagem, cara. Mais uma vez. Tchau, tchau, mais uma vez. Muito bom do senhor, viu? Muita saúde. Tá. É isso aí. E até a próxima. Agora não demora mais voltar. Não, eu já aprendi o caminho, né? Né? É isso aí, galera. Nós estamos saindo daqui agora. Tá um clima assim, um sentimento de alegria, de emoção, né, seu Zé? É. É um misto, né? A gente não sabe. Dá um tchau, Zé, aí para a galera do YouTube. Olha lá, tá vendo? Cadê? Onde que tá nesse também para a gente se despedir dela? É um lugar muito gostoso aqui, galera. Muito gostoso mesmo. Infelizmente, não deu para a gente seguir mais à frente. Mas aqui, o senhor José, ele teve a oportunidade. Ele seguiu aqui à frente. E tem uns 15 minutos aqui nessa estrada, que vai dar no Mato Grosso. Vai ter uma ponte, embaixo tem um rio largo, um rio gostoso. O pessoal costuma ir pescar lá, passar dois, três dias pescando. Infelizmente, não deu, né? Não deu para a gente ir até lá. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. E a gente tá aqui. O senhor José, ele morou aqui há uns 30, 40 anos atrás. E aí ele encontra aqui com os amigos. Ô, meu amigão. Bom dia, tudo bem? A gente veio aqui sem despedir de você. Ah, você tá indo embora? Estamos indo. A gente foi tirar a noite lá, não te encontramos? Deixa eu abrir aqui. Tá. Acho que tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. E cadê a... É, tá ali no comérciozinho ali. É, entra aqui. Pode entrar aqui. Parece mais bem. Não é adeus, é tchau. Tchau, é. Olha quantos mosquitinhos estão aqui, ó. Dá para ver eles passando na frente da tela. É só um até logo, né? É, só um até logo. E é isso aí. Tchau, volte sempre. E é isso aí. A gente vai lá, o Marcelo vai para lá agora. Ah. Ligou aí e falou, ó, tô chegando aí já. Ah, é verdade. Parecia que ia chover ontem, né? Não ia chover não, mas... Dizem que tá previsto para chover, né? É isso aí. Tá bom. Tchau, hein. Até mais. Tchau. Dá um forte abraço no Salonão, viu? Gostei muito dele. Eu vou sentir muita saudade dele, viu? Gostei mesmo. Manda um abraço para todos, para Amanda. Volta aí, é. Fernando, Carlinhos. Manda embaixo para todos. Tá bom, mande os gostos. Tá bom, então. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Olha aí, galera. Aquilo ali é um saco de amendoim. Sacão de amendoim. E tem também abóbora, né? Tem abóbora para levar, Cambodian. Vamos levar aqui abóbora. Vamos pegar aqui abóbora. Olha aí. Cadê a abóbora? Ah, tem que... Tio, você não vai levar safrão, tio? Você pegou o safrão? Esse aqui vai também não. Esse aqui fica, né? Você quer levar, leva. Vou levar tudo lá. Você reparte tudo junto. Mas é muita abóbora. Muita abóbora. Deixa eu abrir lá o carro, peraí. Rapaz, olha aí. Se acontecer qualquer coisa, precisar de comida, a gente já tem, né? No meio do caminho aí, ó. Verdade. Tem os amendoim, amendoim. Dá para comer nada daqui até lá e ainda sobra, né? Vamos lá. Vamos abrir aqui o carro. E... É, Paulo, isso chega tranquilo, chega tranquilo. E o Rogério? Já vai trabalhar. Vai para cá. Cheio de goiaba que está aqui. É. Você vai pôr o amendoim aqui ou lá? Eu põe aqui essa mala. E a abóbora? O amendoim. Põe só o amendoim ali, ó. Esse mamão vai passar, viu? O amendoim basta de tudo. Ó. Eu acho que põe essa abóbora aí. É, abóbora. Você que é meio focaçou? Né? Pesada, né? A abóbora pode ficar na frente. Ah, porque vai as malas aqui. Não, mamão vai estar madura. Já. Por cima, para não matar. É. Isso aí. Era bom te levar as... E o amendoim? Não, qual for o amendoim, a gente... A gente põe lá em cima. Aqui, o amendoim cabe aqui, não cabe não, ó. Peraí, se soltar, se soltar, se soltar que é melhor, né? O carro tá um cheio de goiaba danado. Bom, fome vocês não vão passar, não, viu? É, vai aí. Aí, cadê? Põe o amendoim agora aí. Cadê o amendoim? Tá aí? Olha aí. Esse aqui é o quê? Ah, ô tio, também dá para levar... Dá, dá, agora... Isso aí é o quê? Isso aqui é o quê? Roupa. É roupa? Roupa suja. Não. Você vai até a Quintana. Subiu a Serra de Quintana. Não, eu ponho aqui, Borá, na... É, mas pode mandar você por aqui, por Quatar também. Por Quatar, mas você vai por onde você veio. Sentido Marília. Sentido Marília. Ah, eu vou sentindo Marília. Pode ser minha placa, Borá, você pode entrar. Você pode entrar. Então tem que pegar aqui... Pegar João Ribeiro de Barro. João Ribeiro de Barro. Isso. Aí você vai andar mais ou menos uns 25 quilômetros. Aí vai apertar, né? Aí você vai subir a Serra de Quintana, você vai passar a Herculândia. Antes de Quintana, você vai subir a Serra, você vai ver Borá. Quando você ver Borá, você pode entrar. Aí você vai pegar uma vicinal, viu? Mas vai estar boa. É uma vicinal boa. Você bate e vai embora reto. O que é vicinal? É, é vicinal. É negócio nosso. É negócio aqui, não é pista... É de terra? Não, não. Asfaltado. Asfaltado? É. Não é rodovia, mas é a pista boa. Tá bom. Pode ir tranquilo que a pista lá é boa. Aí chegar em Borá, você vai passar dentro de Borá. Antes de Herculândia? Não, depois. Depois de Herculândia. Então eu posso ir sentido Herculândia? Pode. Ah, beleza. Depois de Herculândia. Aí eu ponho aqui qualquer coisa, eu ponho aqui Herculândia. E aí eu vou lá. Tá bom? Mais uma vez, obrigado por toda... Ai, a dor do parto é difícil, é doida, né? Não vai chorar depois que a gente ir embora, não, hein? Eu tenho saudade já. É isso aí, meu amigo. Foi um prazer, viu? Gostamos muito de vocês. Desculpa aí qualquer coisa. E obrigado pela hospitalidade. De ficar com vocês. Não, mas tem que trabalhar, né? Tem que cuidar da vida, né? Mas no final do ano você vem pra cá? A gente vem sim. Vem dar um jeitinho. Vamos ver se a gente fica lá naquela casinha nova, né? Se Deus puder. É verdade. É isso aí. Espera aí. Espera um pouquinho. Pois é, bora lá. Toma aqui, ô Marcelo. Pra você ler depois, hein? Tá. Tá bom? Tá bom. Depois você ler com calma aí. Tchau, Tio. Tchau. Tudo bom. É, dá um abraço pra Silmara lá. Pra todo mundo aí que não pôde estar aqui. Pro Rogério, gostei muito dele. Eu vou fazer umas ligações aí pra ele aí. Mas a gente vai conversando. Tá ótimo então. Boa viagem. Tá ótimo. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Bom, galera. Vamos lá, né? Vamos pegar a estrada agora. E a gente vai sair lá na cidade de Borá. Era um projeto que a gente tinha. Mas diz que a gente tá aqui perto, eu acho que a gente vai visitar essa cidade aí. Aproveitar, né, Silvana? Dá uma passadinha lá por dentro lá. Coisa rápida, viu? Coisa rápida porque o veterano aqui tá com saudade lá das filhas dele, da esposa. E a gente vai levar ele de volta. É isso aí. Bora lá. Vamos pegar a estrada pra Borá. Bora. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bom, galera. É o seguinte. Eu quero que vocês olhem aqui essa plantação aqui do lado esquerdo. Olha só. Tudo seca. Na verdade, isso aí é uma plantação de seringueira. E ela é muito forte aqui a extração de seringa, que é da borracha, da seringueira, né? E é muito forte aqui a extração. Aí chega essa época do ano, ela seca todinha pra depois voltar novamente a florir. E é muito forte aqui a produção de matéria-prima para borracha. Vários tipos de borracha. E aqui nós estamos indo nessa estradinha. Vai sair na cidade de Tupã. E depois nós vamos pegar sentido a Marília. Mas antes de Marília, na cidade de Herculândia, um pouquinho pra frente, nós vamos sair sentido a cidade de Borá. Nós viemos pela Castelo Branco, Marechal Rondon e outra rodovia aí que eu esqueci. Mas agora nós vamos voltar pelo outro caminho porque os pedágios são muito altos. Nesse caminho que nós viemos pra cá, tá? E aí pra frente vai ter mais prontações de seringueira. Interessante, né? O ser humano é muito inteligente. Muito inteligente mesmo. Olha aqui. Eles falaram que aqui pegou fogo. Quer dizer, jogaram fogo de propósito, né? Aqui à esquerda. E aí, dos pessoal lá que a gente estava hospedado, ele veio apagar. Ele trabalha com o caminhão pipa. E veio apoiar os bombeiros pra apagar aqui esse incêndio na beira da estrada. Ele falou que aqui também tem muita plantação de manga. É verdade, senhor José. Ele falou que aqui também tem muita plantação de manga. É verdade. A estrada aqui é boa. A gente passou aqui a noite. E agora nós estamos passando durante o dia. Aqui, ó. A direita. Acho que isso aqui também é seringueira, né, seu Zé? É. Olha aqui a direita. Tá vendo? Muitas plantações. Olha lá no fundo. Lá no fundo, aquilo tudo é seringueira. A direita. A seringueira vira borracha? Isso. É. A seringueira vira borracha. Vira assim. Olha lá. A direita lá. Vamos falar pra nós, minha flor. Então aí, eles extraem o leite, né? É um leite. Como se fosse um leite, né, seu Zé? É. É um leite. É um leite. É. Com a ela, coloca uma escanequinha aí. Ah, que é aquele leite, né? É. É aqui, ó. Mais seringueira aí, ó. Olha. A escanequinha aí, enche. Esse leite. Assim. Aí depois nós vamos fazer um processo. Tá virando a borracha. É. Então ele extrai aquele líquido do calve dela. Olha aí. Mais aí, a direita. Tá vendo? É forte aqui. Forte mesmo. Então ele extrai aquele leite. É um látex, né? Acho que eles falam muito de látex. Aí ele extrai aquele líquido do caule. Aí ele já sai, tipo, sai escorrendo. Depois ele vai endurecendo. Porque já parece uma borracha. Aí eles levam pra indústria aí. Faz todo o processo lá pra utilizar como borracha. Bem interessante mesmo. Fazer pneu. É, faz pneu. Faz tudo. Tudo que é derivado aqui. Mais à esquerda, tá vendo? Todas essas árvores secas que nós estamos vendo, né? São as seringueiras. Extrai a seringa. Bom, eu tô falando seringa, mas não sei se é exatamente esse nome que se dá, né? É a seringueira mesmo. É, mas o líquido que sai o pessoal chama de seringa? Não. Não? Látex? Não é. É o leite. E a esquerda, um pouquinho ali atrás, a gente deu a saída pra tribo indígena. E aqui, o que é bem forte também, a agricultura aqui é muito forte nessa região. Especialmente a mandioca. A mandioca... O Anderson trabalha com mandioca. Ele tava explicando pra nós. A mandioca, ela... Você planta e você vai colher ela depois de um ano. É, demora um ano esse processo, né? E o interessante que eles utilizam, eles extraem a fécula da mandioca. É a parte mais nobre da mandioca. É aquele pozinho mais fininho, do qual se faz o polvilho, do qual se faz algumas misturas pra utilizar na... da indústria têxtil. Ele explicou pra nós. É... Na questão da borracha também. É uma infinidade. Olha, tem... É... Matéria-prima de mandioca, né? O produto da mandioca, da fécula da mandioca. Tem vários itens que você possa imaginar. Eles utilizam a fécula da mandioca. Eu achei interessante. E coisas que eu não sabia. Aqui tem diversos alquerões de mandioca. É, alqueires, né? Eu não sei o nome direito que a gente... É, não é aqui, né? Esse povo da cidade não entende de agricultura, não. É, alqueires. Então, tem uma plantação imensa, extensa de mandioca. E o que que eles fazem? Eles vão... Enchem o caminhão... E vão levando pras cidades ao lado. Chega lá, eles descarregam o caminhão por lá mesmo. Volta cá pra buscar mais. É... A gente passando lá na tribo indígena, a gente viu alguns processos da retirada da mandioca, né? Pegando novos bag. E eles falam assim, vamos puxar a mandioca. Tem uns caminhão que eles colocam o nome de bag, que é que vai pegar as mandiocas. É, as sacolas, né? Onde estão as mandiocas. Aí vem um guicho. Puxa. Aqueles bag, que é uma sacola grandona, cheia de mandioca. O senhor José, o senhor que talvez tenha mais experiência de vida aqui à esquerda, mais seringas, seringueiras. É, o senhor que tem mais experiência, senhor José? A seringueira, depois que ela para produzir, eles aproveitam pra fazer lenha. Ah, eles fazem a lenha? É, pra levar a lenha. É, pra levar pras padarias, fábrica de doce. Ah, entendi. Pra alimentar os fornos, né? É. Entendi. Legal. E o senhor José, o senhor que tem mais experiência que nós, é claro. Não sei se o senhor sabe também, se o senhor souber, não tem problema não. A gente não precisa saber de tudo não. Quantos metros ou quilômetros é um alqueire? Metros, né, no caso? O senhor sabe? Não, aí eu não sei. Vamos depois perguntar pro Google, vamos colocar aí. É. Tem um alqueire e tem outra medida aí também, né? É. O alqueire e o hectares. É o hectares. É. Aqui o agricultor fala muito em alqueires, né? É. Aqui nessa região. Tem lugar que fala muito hectares. Vamos ver se a gente consegue lembrar na edição. Vou tentar pesquisar no Google. E deixar aí pra nossa curiosidade. Estrada boa, hein? Olha mais. É. Serigueiras. A direita. Essas árvores secas. E nós estamos nos aproximando agora. É, foi boa a nossa estadia aí nessa região, não é? Em arco-íris. Foi muito gostosa, viu? Muito boa mesmo. O ruim que a gente sai, é, dá uma saudade, né? Dá uma dorzinha no coração, não é, seu José? É. É fazer o quê, né? Ele acabou de sair e entra só na hora de voltar. É, dá vontade de voltar, né? É. Dá vontade de voltar. Fica o carro de futebol direito, que legal. E aí, tá? Passa? E aí, dá pra isso. E aí